Oi, oi pessoal, tudo show com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar um estúdio vlog. Então, se você quiser assistir, se liga e começa o show produção! Bom, gente, hoje é um domingo e eu vou fazer um estúdio vlog com vocês domingo sim. É o seguinte, gente, eu tenho prova toda sexta-feira, normalmente há duas, mas tem uma vez no bimestre, que é três, mas é isso, gente. Então, vamos lá, vamos começar a estudar. É o seguinte, por que eu estou gravando esse vídeo no domingo? Porque eu vou fazer minhas tarefas e estudar. Por que, gente? É o seguinte, sexta-feira, quando eu chego da escola, eu não quero fazer nada, entendeu? Então, eu não faço as tarefas de sexta-feira, porque eu tenho que descansar a semana inteira e eu ainda tenho aula de matemática de tarde online, entendeu? Mas, por isso que eu vou fazer as tarefas de sexta hoje. Então, é isso, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui meu iPad, eu vou ver aqui no aplicativo da minha escola quais são as atividades, tá? E além das minhas atividades, ignora que minha pulseira a gente fica batendo aqui na mesa, mas não tem o que fazer, ela é linda. Aí, além das tarefas que eu tenho aqui pra fazer, eu ainda tenho um trabalho de história que eu tenho que fazer pra entregar amanhã. Então, vamos lá. Gente, olha só a minha tela de fundo, que linda. Essa foto eu que tirei. A gente tá me agoniando com essa... Realmente, eu tô me agoniando com essa pulseira que eu vou tirar. Voltei, gente, com as minhas tarefinhas anotadas. Aqui no meu porta-fichas, já tá tudo anotado. E agora, assim, vamos começar a fazer. Gente, é o seguinte, tô chateada hoje porque não tem nada, nenhuma atividade no caderno, que é o que eu gosto de fazer. Só tem atividade no livro, mas como tem que fazer, tem que fazer, né? A gente é a vida, a gente não pode fazer nada. Então, vou pegar aqui os meus estojos. Não querem que me julguem nos comentários dizendo que eu levo um estojo pra escola, porque eu levo o mesmo. Levo esse, levo esse, e levo este daqui. Ai, meu Deus. Eu levo este daqui do caderno inteligente, que fica grudado no meu caderno inteligente. Gente, enquanto eu faço as minhas tarefas, pra eu não me distrair mexendo no celular nem no iPad, eu vou colocar aqui, ó, uma musiquinha no YouTube. Uma música não, né? Esse vídeo aqui que tem músicas pra você estudar e se concentrar. Então, é esse aqui mesmo, ó. Bom, gente, já terminei aqui, ó, todas as minhas tarefinhas. Tudo completinho. Agora, eu vou terminar de recortar isso daqui, ó. Que é a minha tarefa de casa, que eu tenho que levar pra escola. Eu não sei que dia, não. Mas eu vou deixar na minha mochila, eu já vou deixar recortado, caso eu precise, pra não ter que levar a ocorrência, né? Prontinho, gente. Já recortei tudo. Deixa eu tentar pegar aqui, que é bastante papelzinho, olha. Vou explicar pra vocês. A gente tá estudando sobre porcentagem, razão, percentual. Essas coisas aí, gente. Aí, tipo assim, é pra gente transformar porcentagem em fração, fração em decimal, decimal em fração. Aí, isso aqui é meio que um cabra-cabeça, entendeu? Aí tem, tipo assim, a fração. Imaginação e você tem que achar a porcentagem ou o decimal que seja igual a isso daqui, que seja equivalente, entendeu? É basicamente isso. E agora, pra finalizar, eu já vou marcar aqui, pegar no meu caderno, no meu livro. Vou marcar o assunto da próxima prova da semana que vem, que é geografia e redação. Eu vou marcar o assunto de redação, que é o mais fácil e que é menos coisa, que já dá pra dar uma lida, assim, rápida. Aqui está o roteiro das minhas provas. Inclusive, eu esqueci de marcar essas duas que eu já tive, mas depois eu marco. O assunto de redação é sobre narrativa ficcional e debate, que é no grupo CIS. Eu não sei qual é. Já estou com o meu marca-texto em mãos e agora vamos grifar. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do meu estúdio vlog, gente. É uma coisa bem básica porque eu não faço muita coisa, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguir no meu Instagram, que é arrobadudinha.show. É isso. Arrobadudinha.show. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui.